Oi gente, vamos testar hoje essa máscara de ouro, que ela é dissolvida, você dissolve ela na água e passa no rosto. Ela tá falando que ajuda no rejuvenescimento, antirrugas e aclareamento na pele. Então vamos ver, né? Ela tem umas pequenas partículas de ouro, tá? E dizem que é 24 quilates, então vamos testar, né? Vou abrir aqui. Olha, é um pozinho, ó. Eu vou colocar aqui dentro deste potinho. Vou fazer muito só pra mim mesmo, pô, só um pouquinho, que eu não vou fazer tanto. Olha só o jeito que ela é, deixa eu mostrar. Olha só o jeito que ela é. Olha. Tem umas pequenas partículas, tem umas pequenas coisinhas de ouro, ó. Dá pra ver, tem uns pequenos brilhinhos, que é 24 quilates. Então vou colocar um pouquinho só de água pra você dissolver, diluir ela, né? Olha. Aí tem que ficar uma pasta homogênica, né? Não pode ficar aguada e nem dura, tem que ficar uma pastinha homogênea. E ela tá prometendo que ajudou no clareamento da pele e ajuda no rejuvenescimento e antirrugas, né? Então, adoro testar estes produtinhos novos e vamos lá, gente. Ó, virou uma pastinha homogênica, né? Virou uma pastinha homogênica e agora a gente vai passar. Você pode passar ela não tanto com a colher mesmo, sim, com a espátula, né? Mas eu não tenho uma espátula. Então eu vou passar com um pincel. Acho que eu vou passar com um pincel, que eu acho que é bem melhor, né? Antes, eu lavei o rosto com essa maquininha aqui, tá? Coloquei sabão e passei. O rosto já tá limpo, preparado pra receber a nossa máscara. Então vamos lá. Estou aqui na minha sala, pra vocês verem a pele tá... A pele tá limpa, né? Não tô com nada na pele, tá? E como eu falei pra vocês, eu lavei o rosto com essa maquininha aqui, que é muito gostosinha, fica fazendo amassar, fica amassageando o rosto assim, ó. Então eu lavei o rosto com ela. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando sobre a maquininha. Meninas, tô muito perto então, meninos. O rosto já tá lavado, como eu falei pra vocês, que eu lavei aquela maquininha. E agora vamos passar a nossa máscara rejuvenescedora. Máscara de ouro, né? Ela ficou bem homogênica, bem bonita, ó. Olha só. Que bonita que ela tá. Então eu vou passar aqui e vamos ver, né? Ai, tem um cheirinho meio de estranho, sabe? Não se assuste com o meu rosto aí pertinho de vocês, tá? Eu vou aproximar a lente pra vocês poderem ver certinho, tá? E vamos que vamos. Dá pra vocês verem que eu tenho bastante manchinha. Vamos ver se ela vai clarear, né? Não tô olhando no espelho, já tô olhando pela... Pela... A lente da... Tô olhando pelo visor da câmera, tá? Nossa, não tô olhando no espelho. Tem um cheirinho de... Um cheirinho meio estranho. Não sei definir o cheiro que é isso aqui, não. Mas é um cheirinho meio... Sei lá. Não sei definir, tá? É bem geladinho, bem gostosinho. Primeira vez que eu tô testando, então eu não sei, tá? Mas eu já vi muita gente falar bem dela, dessa máscara. Máscaras de ouro rejuvenescedora. Então vamos ver se ela vai rejuvenescer. Tirar as linhas de expressões que eu tenho aqui, ó. Ai, não posso rir. Gente, eu... Eu terminei de passar. Aí o José e a Sara acordou. Fui lá fazer eles dormindo novamente. E enquanto eu fazia dormir o negócio secou aqui, ó. Nossa. Tá repuxando. Ai. Tá repuxando muito. Ó. Ai, como dá pra tirar isso. Me dá coceira, sabe? Qualquer máscara que eu coloco começa a repuxar. Me dá muita coceira. Como eu fiz isso aqui com água, né? Eu dissolvi na água o pozinho. Mas você pode dissolver com mel. Pode colocar água, um pouquinho de mel e leite. Que dá uma consistência mais grossinha. Agora, nessa consistência que ficou aqui, ficou tipo um pozinho. Não dá pra mim tirar ela, né? Sem ser com água. Então eu vou lá lavar o rosto. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, tá bom? Bom. Olha, gente. Lavei o rosto. Não consigo ver diferença. Nossa, claro. A primeira vez que eu tô usando não vai ter diferente. O que eu lavei? Deixa eu mostrar aqui. O jeito que eu lavei, só enxuguei e vim mostrar pra vocês. Aqui assim a gente tem linha de expressões, né? Então, assim. E se essa máscara pode ser usada... Pera aí. Então, essa máscara pode ser usada de uma a três vezes por semana, né? Então, hoje eu usei com água. Aí, hoje é terça-feira. Aí, vou ver se eu consigo usar mais duas vezes essa semana. Aí, eu vou usar com mel e leite, tá? Agora, eu vou passar uma essência aqui que eu tô gostando muito. Que é essa essência aqui também. Tem 24Q, porque a nossa pele precisa de ouro. Ela é rejuvenescedora, tá? Tô assim. Antes ruga. Eu tô com uma coisa de rejuvenescedora, porque eu preciso, nós precisamos, você precisa de tratamento especial pra nossa pele, né, gente? Então, enquanto a gente não pode ir no spa e tudo mais, olha só. Essa aqui tem partículas de ouro, olha só. Bonitinha. Que lindo, né? Aí, eu coloco assim. Só um pinguinho já basta, porque daqui a pouco eu vou tomar banho. Vou ter que lavar o rosto de novo, então. Só vou passar pra ficar hidratado, né? Então, ela tem umas pequenas partículas de ouro. Agora, se eu conseguir mostrar. Quando eu posso passar na pele toda. Então, um pinguinho só rende muito, sabe? E eu passo... Isso aqui, na verdade, você tem que passar e ir massageando o rosto, sabe? Tem que ir passando e massageando. Mas, a gente, eu nunca tenho esse tempo, sabe? De ficar massageando, fazendo aquelas massagens rejuvenescedoras, né? Mas... Passei aqui, assim... Eu já vejo muita diferença usando esse creminho aqui. Agora, eu vou usar a máscara também, né? Então, acho que vai dar diferença, gente. Não sei se vocês conseguem ver. Clarear a pele, eu acho que não clareou, não, né? Não sei. Minhas manchas aqui não tá clareando. Mas sumiu bastante, então, as manchas. Desde quando eu tô usando um outro creminho, que depois eu falo pra vocês. Eu deixei lá o post, sei lá no Instagram. Aí, então, assim, depois eu mostro, falo pra vocês qual o creme que tá... Que me deu bastante mancha, meu, na gravidez do José. Mas, como eu tô usando aquele creminho, ele diminuiu bastante. Agora, essas aqui, ó... Dá pra vocês ver, essa aqui é a parte do Ricardo. É a gravidez do Ricardo, então... Não sei se ela vai sumir agora também, né? Mas a gravidez do José, que tava bem cheia, assim, sumiu bastante. Então, gente, é isso. Foi o vídeo de hoje, tá? Talvez se eu fazer mais essa semana, aplicar mais a máscara essa semana, e eu mostro pra vocês. Então, até mais. Bye, bye.